Buster está muito animado para brincar com sua melhor amiga Scout. Vamos brincar de que hoje? Uh, o vovô tem um carrinho de controle remoto. Uh, o vovô tem um carrinho de controle remoto. Buster vai brincar primeiro. Vroom, vroom, como ele é veloz! Agora a Scout quer brincar. Mas o Buster não quer parar. Uh, uh, a Scout não acha isso justo. Uh, ela também quer brincar. Ah, não! Agora eles estão brigando pelo controle remoto. Os dois querem brincar com o carrinho. Ah, não! O carrinho bateu e quebrou. Agora ninguém mais pode brincar. Buster e Scout estão chateados um com o outro. Eles não vão mais brincar juntos. É tão triste quando amigos brigam. Mas espera, acho que o vovô teve uma ideia. Ele dá o controle remoto para o Scout e o carrinho para o Buster. Eles vão ter que trabalhar juntos para consertar o brinquedo. Ah, eles fizeram as pazes. Amigos sempre se perdoam. Pronto! Agora os dois podem brincar com o carrinho. Buster! Oh, não! O Buster parece muito doente. Olá, Scout! Eu acho que a Scout quer brincar. Eu não acho que o Buster esteja bom o suficiente para brincar hoje. O Buster está se sentindo muito mal. Rápido, Scout! A buscar ajuda! Oh, pobre Buster! Vai ficar tudo bem. Todo mundo fica doente de vez em quando. Ah, olha! A Scout trouxe a Ambulância Amber para dar uma olhada no Buster. Ótima ideia, Scout! A Amber sabe o que fazer para que o Buster se sinta melhor. Parece que a Ambulância Amber está ajudando o Buster a voltar para a garagem. Vamos ver se ela consegue descobrir o que há de errado com o Buster. Primeiro, vamos checar as rodas do Buster. Ah, olha! Essa perdeu todo o ar! Precisa ser reenchida. Agora sim! Bem melhor! O Buster já aparenta melhor. Ah, mas você ainda está meio mal. Ah, sim! Vamos checar a temperatura do Buster com o termômetro. Não parece nada bem, Buster. É hora da Amber checar o motor do Buster. Oh, não! O Buster está vazando um óleo. Por isso não está se sentindo bem. A Amber vai consertar isso com a chave inglesa. Está tudo bem, Buster. Vai terminar logo. São mais algumas rodadinhas. Agora sim! Muito bem, Amber. O Buster parece estar de volta ao normal. Acho que você está bom o suficiente para sair e brincar, Buster. Ah, ele parece muito feliz. Esse é o Buster que conhecemos e amamos. É hora da Amber ir embora. Tchau, Amber. Obrigada por cuidar do Buster. Lá vão a Scout e o Buster brincar. Tchau! Olha só para esses pincéis. Buster e seus amigos vão pintar as paredes do quarto dele hoje. Que legal! A mamãe ônibus trouxe tintas de várias cores diferentes. Eles podem pintar a parede embaixo da janela. Hum, qual cor o Buster vai escolher? A Scout escolheu roxo. E o Ash escolheu vermelho. E o Buster? Amarelo! Claro! Vamos pintar! Opa! O Ash salpicou sua tinta vermelha para combinar com a pintura da Scout. E o Buster salpicou a tinta amarela. Que legal! O que será que a Scout vai pintar? Um foguete! Que lindo! Incrível! O Buster é o próximo? O que ele vai pintar? Uma abelha! Vai, Buster! Não no armário, Ash! Agora eles estão brincando de guerra de tinta. Cuidado! Eles estão fazendo uma bagunça! Ah, não! Eles estão jogando tinta para todo lado. Que bagunça! Oh-oh! A tinta amarela caiu no chão! E agora a tinta roxa! Opa! A mamãe ônibus ouviu o barulho que eles fizeram. Eles se divertiram. Mas... Oh-oh! Eles não perceberam que estavam fazendo tanta bagunça. Mas o Buster tem um plano. Eles podem usar a mangueira do Ash para limpar tudo. A água está lavando a tinta. Bom trabalho, Ash! Oh, não! A mamãe ônibus está vindo e eles ainda não terminaram de limpar a bagunça. É hora da limpeza! O Ash está lavando o Buster. Splash! Agora é a vez da Scout. Que divertido! E finalmente, o Ash. Muito bem, pessoal! Uau! O quarto ficou completamente limpo. É hora do Ash e da Scout voltarem para casa. Opa! Talvez não completamente... A Buster! Parece que você está todo elameado. Você se divertiu muito naquelas poças de lama. Parece que o Buster precisa se lavar. Não sei se ele concorda. Lá vem o ônibus da cidade. Oh, céus! Ele não parece muito satisfeito pelo Buster estar sujo. Parece que o Buster finalmente percebeu o quão bagunçado ele está. É isso mesmo, Buster! Você está todo elameado! Será aquilo uma placa para um lava-jato? Boa ideia, Buster! Lá vai ele para o lava-jato para se limpar. Oh, pobre Buster! Ele está com medo de entrar. Parece mesmo bem assustador, não é? Vai lá, Buster! Você consegue! Você precisa se limpar? Você está tão sujo! Ele está entrando! O Buster está sendo muito corajoso! Um, dois, três... Oh, não! Você estava tão perto, Buster! Lá vem o ônibus da cidade de novo. Oh, ele soa bem impaciente. Buster, respira fundo. Você consegue! Mas os barulhos são assustadores! Vai lá, Buster! Você consegue! Você está quase lá! Preparar? Apontar? Vai! Você conseguiu, Buster! Faz cócegas! Não é tão ruim assim, né? Aqui vem ele! Pronto! Não foi assim tão ruim, foi, Buster! Bem limpinho e brilhando! Que bonito! Uau! Muito bem, Buster! Bem limpinho! O lava-jato não foi assim tão assustador! Olha! É o Bandit! Ele veio visitar o Buster! O Bandit está muito animado! Será por quê? Uau! Que dinossauro legal, Buster! E o Bandit também tem um! Eles estão indo brincar no parque! Eles estão se divertindo brincando com os bonecos de dinossauros! Mas espera! O que é isso? Seria um... Dinossauro? O Buster e o Bandit estão usando a imaginação para fingir que estão em uma aventura com dinossauros! O que foi isso? Um tiranossauro Rex! Corram! Vamos, vamos, vamos! 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 Ah, não! Como eles vão atravessar? Rápido! O dinossauro está vindo! Ahá! O Buster tem um laço de cowboy! Vai, Buster! Mas Bandit está comendo! Vamos, Bandit! Você consegue! O Bandit está enfrentando seus medos! Bom trabalho, Bandit! O tiranossauro não vai conseguir chegar até eles! Oh-oh! Talvez ele consiga! Vamos, Bandit! Eles podem se esconder atrás daquela árvore! Rápido, Bandit! Espera um minuto! Um ovo? Ah! O tiranossauro não estava atrás deles! Ele estava procurando o ovo! Ah, não! O ovo vai cair no penhasco! Rápido, Buster! Ufa! O ovo está seguro! O dinossauro agradece ao Buster! Que brincadeira divertida! E não era um dinossauro de verdade! Era só o Digley! Ele estava procurando sua bola! Todo mundo gosta de brincar com dinossauros! Roar! Roar! Que dia divertido no parque! Aí vem o ônibus Buster! O que será que ele vai fazer hoje? O que é isso? Olha aquele anúncio, Buster! Aquelas rodas parecem tão brilhantes e novas! Talvez seja a hora de você comprar novas rodas, Buster! Lá vai ele! Ah, olha! É a Jeep Jessie! Ela parece estar subindo com dificuldade! Lá vem o Buster! Pobre Jessie! Eu acho que ela precisa de ajuda, Buster! As rodas dela não parecem estar aderindo ao chão! Você está quase lá, Jessie! Continue tentando! Oh, Buster! Eu sei que você quer ir comprar aquelas rodas, mas sua amiga Jessie precisa de ajuda! Oh, não! A Jessie está escorregando de volta! Ah, muito bem, Buster! Você voltou para ajudar a Jessie! Foi muito gentil da sua parte! Oh, não! Parece que há algo de errado com a carreta da Jessie! Parece que o peso da carreta está puxando a ladeira abaixo muito rápido! Ela perdeu o controle, Buster! Rápido, Buster! Você precisa ajudá-la! Vai ficar tudo bem, Jessie! O Buster não está muito longe! Muito bem, Buster! Controle a carreta para que ela não capote! Oh, não! A garagem está logo ali! Ela não vai conseguir desacelerar a tempo! Ótima ideia, Buster! Use seus freios para desacelerar a Jessie! Essa foi por pouco! Muito bem, Buster! Ah, olha! São as novas rodas brilhantes que você queria! Oh, pobre Jessie! As rodas dela parecem doloridas! Buster, eu acho que tem alguém que precisa delas mais do que você! Isso aí, Buster! Muito bem! A Jessie realmente precisa de rodas novas! Elas são lindas, Jessie! Você não vai ter dificuldade nenhuma para puxar sua carreta agora! E subir ladeiras vai ser fácil! Tchau, Buster! Tchau, Jessie! O ônibus Buster e a Scout estão jogando futebol! Buster chuta! Go! Bom trabalho, Buster! Ótimo trabalho! Uau! É um ônibus de futebol! Ele joga para o grande time de futebol dos ônibus! Ele quer que o Buster venha fazer um teste para entrar no time! Mas oh, não! O Buster é muito tímido! A Scout anima ele! E Buster diz... Tudo bem! Ele vai para o grande jogo amanhã! A Scout está muito orgulhosa do amigo dela! Mas o Buster ainda está nervoso! Naquela noite, o Buster dorme tranquilamente na sua garagem! O Buster sonha que está jogando no time de futebol de ônibus! O jogo começa! Mas poxa! Os ônibus jogam bem! Agora é a vez do Buster! Ele tenta salvar a bola, mas que pena! Os ônibus de futebol não parecem muito impressionados! Pobre Buster! Ele tentou tanto! Ufa! Foi apenas um pesadelo! Mas agora o Buster está ainda mais nervoso em fazer o teste! Mas a Scout faz o possível para encorajá-la! Buster consegue! Ela acredita nele! Agora é hora do grande jogo! O Robin apita e o jogo começa! Oh não! O ônibus vermelho se periu! Eles não podem mais jogar! Buster terá que intervir! Vai lá, Buster! Você consegue! Buster chuta a bola e o jogo continua! Buster está na trava agora! O ônibus azul dá um tiro e... Buster salvou! Bom trabalho, Buster! Você fez tão bem! Viva! Foi muito corajoso da parte de Buster para ajudar! Olá, Buster! Nossa, você está bem sujo hoje! É tão divertido brincar nas poças de lama! Agora vamos, Buster! Hora de ir ao Lava Jato! Você ficará limpinho bem rápido! Olá, carro de entregas Tony! Ops! Ele desconectou a eletricidade! Oh não! O Lava Jato desligou e o Buster está preso nele! Rápido, Scout! O Buster precisa da sua ajuda! Ele está mesmo bem preso! Talvez se você der um empurrão... Não adianta! Não está funcionando! Vai ficar tudo bem, Buster! A Scout vai buscar ajuda! Seja corajoso! Nossa! Aí vai a Scout! E ela trouxe com ela o carro de bombeiro Ashley, a ambulância Amber e o carro policial Otis! Você vai ficar bem agora, Buster! Os veículos de emergência estão aqui para ajudar! Eu acho que a Ashley tem um plano! Segura firme nessa corda, Buster! Eles irão te puxar! Todos juntos agora, pessoal! Vai! O mais forte que puderem! Vamos lá, pessoal! O que é isso? A Scout viu a tomada desligada! Talvez se ela conectá-la de novo... Isso! O Lava Jato ligou de novo! E o Buster está livre! Ainda bem! Bom trabalho, equipe, pessoal! Todos estão se divertindo na feira de Natal! Olha o Buster! Ele está comendo uma maçã do amor! Que delícia! Uau! A mamãe ônibus tem um presente! Será que é para o Buster? Sim! Mas a mamãe disse que ele tem que esperar até o Natal para abrir o presente! O Buster não quer esperar! Ele quer abrir o presente agora! Mas vai ter que esperar! Jogue a bola para derrubar as latas! Esse é o jogo preferido da mamãe! O Buster vai tentar dar uma olhada no presente enquanto a mamãe está distraída! Ele não devia fazer isso! O que tem dentro? O Bandit chegou! Oh! Cuidado! Ah não! O presente saiu voando pela feira! Rápido! Eles precisam pegar o presente antes que a mamãe note! O presente está na pista de patinação no gelo! Rápido, Bandit! Rápido, Bandit! Pegue! Opa! Agora o Buster vai ter que tentar! Quase! Ah, quase! A mamãe ônibus ainda não notou que o presente sumiu! Ela está se divertindo! Oh, lá está o presente! Será que o Bandit e o Buster vão conseguir pegá-lo antes que a mamãe note? Ah! Opa! Onde o presente foi parar? Olha! A roda é gigante! É o Ash! E o presente está com ele! Ah, não! Ele deixou cair! Vai, Buster! Boa pegada! Ufa! Muito bem, Buster! Olha! A mamãe derrubou todas as latas! Viva! Ela ganhou um ursinho de pelúcia! Eles trouxeram o presente de volta bem a tempo! A mamãe está tão feliz que vai deixar o Buster ver o presente! Se ele ainda quiser! Mas o Buster aprendeu a lição! Ele vai esperar! O Natal finalmente chegou e o Buster pode abrir seu presente! Uau! É uma bola de futebol nova! E por isso o presente que cava tanto! Feliz Natal, Buster! Olá, Buster! O que você tem aí? Um sorvete! Parece mesmo gostoso! O que foi, Buster? Oh, você está com um dente mole! Ah, isso não é bom! Talvez você não devesse estar comendo todos esses doces, Buster! Oh, céus! Parece doloroso! Pobre Buster! Ah, ótima ideia, Robin! O Buster deve ir ao dentista para que ele veja seu dente mole! Ah, vamos lá, Buster! Não é tão assustador! Esse periolito parece delicioso! Mas eu não acho que seja bom para seu dente mole! Ai, parece que isso doeu muito! Que tal uma maçã, Buster? Algo com menos açúcar? Eu acho que o Buster está com medo de comer qualquer coisa agora! Oh, céus! Aquele dente ainda está doendo! Pobre Buster! Ele não pode ficar assim! É isso aí, Robin! Vai buscar ajuda! Olha só quem é! É a ambulância Amber! Ela vai saber o que fazer! Não fique com medo, Buster! A Amber está aqui para ajudar! Você só precisa ter coragem! Abra a boca! Vamos lá, Buster! Abra bem a boca para que a Amber possa abrir seu dente! Vamos dar uma olhada! Sim, parece muito doloroso, Buster! Parece que você vai perder seu primeiro dente de leite! E aí você fica com seus dentes grandes! A Amber sabe o que vai ajudar! Uma escova de dentes! Esprema a pasta para fora do tubo! E escove de lado a lado! É isso aí, Buster! Tudo lindo e limpo! É muito importante cuidar de seus dentes! E enxague rápido! Muito bem, Buster! Um saco de gelo vai melhorar a dor! Assim é melhor! Viu? Não foi tão assustador! Foi! Obrigada, Amber! Ah, nossa! Olha, Buster! Seu dente é mole e caiu! É muito melhor assim, não é? E um novo dente vai nascer no lugar dele em breve! Muito bem, Buster! Você foi muito corajoso! O Buster e a mamãe ônibus estão visitando a fazenda do Terry! Uau! Que fazenda legal! O Buster está animado! Olha! Uma ninhada de cachorrinhos! Que fofinhos! O Buster viu uma bola de futebol! Ele adora futebol! A mamãe ônibus veio para ver se os cachorrinhos estão saudáveis, mas o Buster teve uma outra ideia! Ele quer brincar de futebol na fazenda! O que foi isso? Um dos cachorrinhos seguiu o Buster! O Buster! Parece que ela quer brincar! Mas o Buster quer brincar sozinho! Lá está ela de novo! Ela continua seguindo o Buster! Ele joga um graveto para distrair a cachorrinha! Será que ela vai correr atrás? Não! Não funcionou! E agora a cachorrinha está com a bola de futebol! Que cachorrinha levada! Ahá! Finalmente o Buster pegou a bola de volta! Mas a cachorrinha ainda quer brincar! Fique aí, cachorrinha! O Buster se escondeu atrás de uma pilha de fardos de feno! De novo não! Talvez o Buster consiga se esconder na plantação de milho! A cachorrinha ficou triste porque não achou o Buster! Mas o plano do Buster funcionou! Ah, não! Como ela foi parar lá em cima? Ela vai cair! E a mamãe, ônibus e o Terry não viram isso! Rápido, Buster! Rápido! Vai, Buster! Rápido, Buster! Ufa! Ele salvou a cachorrinha! Essa foi por pouco! A mamãe notou que um filhote sumiu! Mas não se preocupe! O Buster a trouxe de volta! Que dia divertido na fazenda! Oh, oh! De novo não! Para da soneca na garagem do Buster! Tenha um bom sono, Buster! Mas quem é esse? É um ônibus robô! Oh, não! Ele veio fazer traquinagem! Olha, ele se fez parecido com o Buster! Aô, Scout! Ela está treinando futebol para o próximo jogo! Aí vem o ônibus robô! Eu acho que a Scout pensa que é o Buster e não o ônibus robô! Oh, céus! O ônibus robô estourou a bola da Scout! Que coisa mais malvada! A pobre Scout está bem triste! É Jeep Jessie! Ela está esperando pelo sinal verde! Lá está... Oh! Essa foi por pouco! É o ônibus robô fazendo traquinagem de novo! Oh, não! A Jessie acha que aquele é o Buster de verdade! Oh, passarinho Robin, cuidado! O ônibus robô não é muito amigável! Ah, coitadinho do Robin! Ônibus robô malvado! Ei, Digger! Ele está se divertindo com seus blocos de construir! Oh, não! O ônibus robô veio se juntar a ele! Ele destruiu a pirâmide de blocos do Digger! O ônibus robô está gerando caos! Aqui está o verdadeiro ônibus Buster! Acordando da sua soneca! Oh, céus! Todo mundo está bravo com você, Buster! Eles acham que o ônibus robô era você! Como pode provar que você não fez todas aquelas coisas malvadas? O ônibus robô veio gerar ainda mais caos! Rápido, Digger! Ache um jeito de desligá-lo! Ah, olha! Ele está programado para mal! Mude para bom, Digger! Muito bem, Digger! Parece que funcionou! Parece que o ônibus robô voltou ao normal agora! Muito bem, pessoal! Essa foi por pouco! O ônibus robô poderia ter aterrorizado a cidade inteira! Tchau, pessoal! Olá, Digger! O que ele está fazendo? Ah, ele está construindo uma torre de pino de boliche! Bom trabalho, Digger! Elas são muito legais! Olha, o Buster está brincando com sua bola! Ei, Buster! Cuidado onde você chuta essa bola! Você pode... Oh, não! Você derrubou as torres de pino de boliche do Digger! Oh, oh! Eu acho que o Buster teve uma ideia! Eu não sei se o Digger vai gostar disso! Lá vai ele de novo! O Buster está se divertindo muito! Boa pontaria, Buster! Mas eu espero que o Digger não fique muito chateado por você ter derrubado as torres dele! Está pronto para o terceiro? Cuidado, Buster! Se você não tomar cuidado, você pode... Oh, não! Cuidado, Scout! Olha o que você fez, Buster! A Scout está presa! Você vai ter que buscar ajuda rápido! Não se preocupe, Scout! O Buster foi buscar ajuda! Aqui vem ele! Ele trouxe o Digger! O Digger parece muito aborrecido pelo Buster ter derrubado suas torres! Mas pelo menos ele está aqui para ajudar! Olha, Scout está livre de novo! Ainda bem! Agora é melhor que você reconstrua aquelas torres! Se trabalharem juntos, vai ser rapidinho! É isso aí, Buster! Para cima! Vamos lá, Buster! Um pouco mais de esforço! Eu acho que o Buster está um pouco cansado! Buster, não há tempo para descansar! Ainda há trabalho para fazer! Vamos lá! Agora sim, novo e folha! Bom trabalho, pessoal! O papai ônibus está levando o Buster, o Bendy e o Tia Scout, para acampar na floresta! É hora de montar o acampamento! Primeiro, eles precisam armar suas barracas! O papai está mostrando a eles como! Ele está martelando as estacas para a barraca não voar! Olha! As estacas estão mantendo a barraca no lugar! Ahá! Tudo pronto! Enquanto o papai pega lenha para a fogueira, Buster e seus amigos terminam de armar suas barracas! O que foi isso? O Bendy te trouxe marshmallows! Que delícia! Oh não! O Buster não martelou as estacas corretamente! A barraca se soltou! Ele não consegue ver nada! Cuidado, Scout! Oh oh! A barraca está voando! Será que o Buster vai conseguir pegá-la? A Scout e o Bendy te vão ajudar! Vamos, Buster! Você consegue! Ahá! Finalmente! Ela parou de voar! Ah não! De novo não! Papai ônibus, cuidado! Opa! A lenha para a fogueira voou! Ufa! Ele está bem! É hora de armar a barraca! Mas temos que martelar bem todas as estacas dessa vez, Buster! Bom trabalho! Qual será o próximo plano do papai ônibus? Uau! Eles estão assando marshmallows! Hum! Que delícia! Que dia divertido! Olha! O Buster chegou cedo à escola hoje! Scout e Digley também já chegaram! Opa! Buster escorregou no óleo! Ah, não! O quadro escolar caiu! A Scout também escorregou! Ufa! Ah, não! O relógio está quebrado! Que bagunça! E lá vem o professor! Hum! Hum! Eles precisam organizar tudo muito rápido! Mas o quadro é muito pesado para Scout! E Digley não consegue pegar as letras! Hum! Buster tenta consertar o relógio! Mas são muitas peças! Hum! Acho que Buster tem um plano! Eles podem trocar de tarefas! A Scout pode pegar as letras! E Digley e Buster podem levantar o quadro juntos! A Scout sabe o alfabeto e pode colocar as letras de volta! Agora Digley pode consertar o relógio! Ele adora consertar máquinas! Pronto! Tudo em ordem! E bem a tempo! Aí vem o professor! Tudo parece normal! A não ser aquela letra! E a hora que está errada! E o número? Um, dois, três, quatro... Agora sim! O ônibus Buster veio brincar! Cuidado com aquela tinta vermelha, Buster! Ah, o Buster passou bem no meio dela! Olha, Buster! Você pintou umas linhas vermelhas com suas rodas! Eu acho que o Buster teve uma ideia! Bom trabalho! Você pintou um círculo! Um círculo é redondo! É a mesma forma da sua roda, Buster! Agora você coloriu o círculo, Buster! É um círculo vermelho! Ah, o Scout! Vem se divertir também! Estamos aprendendo formas! Qual forma está a Scout pintando? É um quadrado! Um quadrado azul! Um quadrado tem quatro lados iguais! Olá, Digger! O Digger veio pintar formas com o Buster e a Scout! Qual forma será que o Digger vai pintar? O Digger não é tão rápido quanto o Buster e a Scout! Tudo bem! O Digger vai terminar em breve! É um triângulo! Um triângulo tem três lados! Um triângulo amarelo! O Digger demorou tanto para pintar a forma que o Buster e a Scout dormiram! Acordem, vocês dois! Que outras formas podemos pintar? Um retângulo verde! Ótimo trabalho, Buster! Uma estrela dourada! Fantástico, Scout! E um lindo coração rosa! O Digger está pintando um mozango! Nossa! Olha só todas essas cores! É um mozango arco-íris maravilhoso! Tantas formas coloridas! Aprender as formas foi muito divertido! Fizemos um quadrado, círculo, triângulo, estrela, coração, retângulo e um losango! Muito bem, pessoal! Buster está indo para a escola! Espera um minuto, Buster! Hoje é dia de tirar a foto escolar! Vamos deixar você ainda mais brilhante! Tchau, mamãe ônibus! Olha! Terry o tratou! Chegou para tirar as fotos escolares! O Bandit e o Ash são os primeiros! Sorriam! Agora é a vez do Buster! E ele quer uma foto em ação! Opa! O Buster escorregou! Cuidado, Scout! Oh não! O que houve? O professor dá um espelho para o Buster! Nossa! O dente mole do Buster caiu! Oh não! Agora o Buster está com vergonha de tirar a foto! Tudo bem, Buster! Você pode tirar a foto outro dia! O Buster ficou triste por não ter tirado a sua foto. Mas a mamãe ônibus chegou para buscá-lo. E ela está levando o Buster ao dentista para dar uma olhada naquele dente! Oba! O Buster está um pouco nervoso. Não se preocupe, Buster! A ambulância Amber vai dar uma olhada no seu dente. É hora de se sentar na cadeira especial do dentista. Uau! Parece divertido! E agora é hora de dar uma olhada nesse dente. Não se preocupe, Buster! Não precisa ficar com medo. Primeiro a Amber vai examinar o dente com um espelho pequeno. Abra bem a boca, Buster! A Amber vai mostrar um vídeo para o Buster. Um outro ônibus igual ao Buster. E o dente dele também caiu. Mas não se preocupe, um outro dente vai crescer em seu lugar. Ele pode estar sem um dente agora, mas logo, logo vai ter um novo. Não precisa ficar com vergonha. Muito bem, Buster! Você foi muito corajoso. E agora ele está voltando para a escola para tirar sua foto. Chegue mais perto, Buster! Você parece bem feliz hoje, Buster! O que é isso que você viu? Ah, nossa! Uma gatinha! Que bonitinha! Cuidado, Buster! Você é bem grande e a gatinha é bem pequena. Oh, céus! Eu acho que você assustou, Buster! Para onde será que ela está indo? Você é muito grande para passar por debaixo da cerca, Buster! Você precisa dar a volta! Para onde foi a gatinha? Uh-oh! Ela está presa naquela árvore bem alta! Você precisa resgatá-la, Buster! Um trampolim? Que boa ideia! Será uma aterrissagem bem macia para a gatinha! Pula! Oh, não! A gatinha voltou lá para cima da árvore! Vamos tentar outra coisa! Uma rede? Boa ideia, Buster! Cuidado agora! Devagar! Devagar! Ah, olha! Uma abelha! Fique parado, Buster! Eu não acho que ela quer te machucar, mas... Oh, céus! A rede quebrou! De volta, estaca zero! Espere aí! Acho que o Buster teve outra ideia! É claro! O Buster trouxe a carro de bombeiro Ashley! Ela vai poder alcançar a gatinha com sua escada alta! Agora sim! A gatinha estará a salvo agora! Oh, não! Eu acho que a gatinha está com muito medo de descer pela escada! O que será que o Buster tem planejado? Ah, sim! O novelo de lã da gatinha! Ela vai descer para brincar com isso! Olha o quão feliz a gatinha está! Aqui vem ela descendo pela escada! Pronto! Sai e salva! Bom trabalho, Buster! Olá, Buster! Olá, paparinho Robin! É isso aí, Buster! Olhe para os dois lados antes de atravessar os trilhos do trem! Uou! Essa foi por pouco! A trem super não estava olhando por onde ia? Lá está o carro de polícia exótica! Algo deve estar errado! Rápido, Buster! Talvez você possa ajudar! Oh, não! A Suki adormeceu enquanto trabalhava! Se alguém não pará-la, quem sabe aonde ela vai parar? O que vamos fazer? Espera, eu acho que o Buster tem uma ideia! Uma corda? Bem-vindo, sabe Buster! Você pode usá-la para desacelerar a Suki! Boa pegada, Robin! É isso aí! Puxa! Você consegue! Oh, não! A corda arrebentou! A Suki ainda está fora de controle! Eu acho que ela está indo mais rápido agora! Você tem que alcançá-la! Rápido! O que o Buster viu agora? Oh, céus! É o Digger! A Suki está indo direto a ele e ele nem percebeu! Outro trilho! É que vai ladeira acima! Cuidado, Buster! Ufa! Foi por pouco! Boa abaixada, Buster! Você precisa desviar o trilho, Buster, para que a Suki suba a ladeira! Rápido, Buster! Você consegue! Quase lá! Isso! Bem a tempo! Muito bem, Buster! Você desviou o trilho! A Suki está subindo uma ladeira grande! Isso vai desacelerá-la! Pronto! Finalmente, ela parou a insegurança! Eu acho que a Suki está acordando! Ainda bem que ninguém se machucou! Muito bem, Buster! Você ajudou o Otis e salvou o dia! Hoje está uma ventaninha na fazenda! Olha, eu acho que o Terry tem algo para mostrar para o Buster! Ah, é o balão de ar quente Monty! Ele é um velho amigo do Terry! Diga oi, Buster! Deve ser muito divertido poder flutuar pelo ar como um balão! Mas, uh-oh! O vento está ficando mais forte! Espero que o Monty não saia voando! Oh, não! A corda arrebentou! E agora o vento está levando Monty embora! Rápido, Buster! Você precisa ir atrás dele! Senão, quem sabe aonde ele vai parar! O Monty está muito longe! Como você vai alcançá-lo? Olha! Uma corda! No que será que o Buster está pensando? Rápido, pessoal! Vocês precisam alcançar o Monty! O que o Buster vai fazer? Ah, claro! Uma corda! Vamos a isso, cowboy! Ah, quase! Mas o Monty ainda está sendo levado embora! Deve vir algum jeito de rescatar o Monty! O que o Buster viu agora? É o carro de sorvete Iggy! Com vários balões! Eu acho que sei qual é o plano do Buster! Olha! O Buster amarrou todos os balões em si mesmo! E agora ele está flutuando pelo céu! Vai lá, Buster! Você consegue! Segure o Monty! Quase! 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 Você o pegou! Muito bem, Buster! Você salvou o dia! O Monty parece bem grato! Ah, o Monty está amarrado em segurança de novo! Ele não vai mais voar por aí como aquele balão! Bom trabalho, Buster! Olá, Buster! Parece que esse é um dia quente no deserto! Nossa, olha lá! Uma grande montanha com fumaça saindo do topo! O que foi aquilo? É a carro de esporte Rita! Ela está acelerando em direção à montanha enfumaçada! Eu acho que ela quer apostar uma corrida! O Buster e a Rita estão dirigindo bem rápido juntos pelo deserto! A Rita é mais rápida! Vai, Buster! Você consegue! O Buster está usando uma rampa para pular para perto da Rita! Ufa! A corrida para o topo foi divertida! Mas olha! O que é aquilo? Lava derretida quente? Eu acho que isso é um vulcão! Ele pode entrar em erupção a qualquer momento! Uh-oh, Buster! Cuidado com essa pedra! Oh, não! A pedra caiu na lava! Ufa! Nada aconteceu! Oh, não! Eu acho que o vulcão está entrando em erupção! Rápido, pessoal! Saiam daí! Oh, não! Bolas de fogo estão sendo expelidas do vulcão! Cuidado! Elas são muito quentes! Oh, não! A Rita está presa na areia! O Buster está sendo corajoso e foi ajudar sua nova amiga! Ótimo trabalho, Buster! Agora rápido! Dirijam para longe! Mais rápido! Mais rápido! Ufa! Essa foi por pouco! Aqui está a carro de bombeiro Ashley! Ela não parece feliz! Ela vai ter que apagar todo o fogo! O Buster e a Rita não vão dizer nada! Eles não fizeram vulcão entrar em erupção de propósito! Essa foi por pouco! Mas o Buster fez uma nova amiga no meio disso tudo! Tchau, Buster! Tchau, Rita! É a Jeep Jessie! Ela tem um bolo! Nossa! Parece delicioso! Mas aí vem o ônibus bandido! Ele parece maldoso! Oh, não! Ele está comendo o bolo da Jessie! Isso não é nem um pouco justo! Tadinha da Jessie! Ali está o ônibus Buster! E ali o bandido! Dirigindo rápido demais! Olha! O Buster foi brincar com a Scout! Ele deu uma bola de futebol de presente para ela! Olha só para ela! Olha só! O Digley está construindo uma torre colorida! Mas aí vem o bandido! O que será que esse tirano terrível vai fazer? Oh, não! Ele derrubou a torre do Digley! O bandido é uma ameaça! Uh-oh! Ele viu a bola da Scout! O bandido está roubando a bola para ele! Que tirano! O Buster quer fazer algo! A pobre da Scout está muito triste! O Buster quer ajudar sua amiga! Ele vai desafiar o bandido e fazer com que ele devolva a bola! Eu não acho que o bandido vai ouvir o Buster! Em vez disso, ele vai intimidá-lo! Não é justo! Mas espere! A Scout está do lado do Buster! E a Jessie está aqui para ajudar também! Eles estão todos cansados do bandido sendo um tirano! Ali está o carro de polícia Watches, aproveitando um sorvete! Ups! O bandido deu ré e bateu no Watches! O Watches parece bravo! O bandido mereceu depois de ser mal com todo mundo! Agora o Buster, a Scout e a Jessie podem jogar futebol em paz! O que o Buster vai fazer hoje? Talvez o vovô vá brincar com ele? Oh! Esse bolo parece delicioso! O vovô teve uma ideia? Eles podem fazer um bolo! Eles foram ao supermercado para comprar os ingredientes! Farinha, ovos, leite e açúcar! Oh! A Mira também está fazendo compras! E o Trator Terry! Buster vai procurar os ingredientes! Mas o vovô lembra que não pode correr no supermercado! Lá está a farinha! Mas a Mira também quer a farinha! A lista de compras dela é igual a do Buster! Ela também vai fazer um bolo! E os dois querem a farinha! Opa! Agora temos uma corrida para ver quem pega os ingredientes primeiro! Lá está o leite! O Buster chegou primeiro! Opa! Opa! Desculpa, professor! Eles estão correndo muito rápido! Eles estão correndo muito rápido! Mas o Buster e a Mira precisam passar devagar na frente do Terry e do vovô! Bem devagar! E lá vão eles de novo! Vai, Buster! Lá estão os ovos! Splat! Oh, não! E lá está o açúcar! Só tem um pacote! Quem vai pegar primeiro? Oh, não! A Mira está deslizando! Cuidado! O Buster quer que a Mira fique com o açúcar! Mas ela quer que ele fique com o açúcar! O Buster teve uma ideia! Oh, eles dividiram os ingredientes e trabalharam juntos para fazer um bolo bem grande! Hum, que delícia! Bom trabalho em equipe, pessoal! O Buster, o Ash e o Mira estão brincando de esconde-esconde no parquinho! O Buster está escondido na piscina de bolinhas! O Ash o encontrou! Agora o Ash está tentando pegar o Buster! Rápido, Buster! Ele está bem atrás de você! Opa! Parece que ele encontrou o Mira! Peguei! Muito bem, Ash! Você pegou o Buster! O papai ônibus chegou! É hora de ir pra casa! Mas o Buster, o Ash e o Mira não querem ir embora! Parece que eles têm um plano! Corram! Começou o jogo! O papai ônibus está tentando pegar o Buster, mas ele é muito rápido! Corram! 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 Quase! Oh, não! O papai ônibus caiu na piscina de bolas! É a hora perfeita para achar um esconderijo! Onde eles vão se esconder? O Mira achou um lugar atrás dos blocos! O Buster viu um lugar atrás do escorregador! Mas o Ash já está lá! Rápido, Buster, vamos! O papai ônibus está procurando eles! Onde está o Buster? Lá está ele! Mas o papai ônibus ainda não o viu! O papai ônibus viu umas rodas atrás dos blocos! Quem será? É o Mira! Muito bem, papai ônibus! Agora, onde estão os outros? O que é aquilo atrás do escorregador? Boo! É o Ash! Mas onde está o Buster? Lá está ele, escondido atrás do túnel! Parece que ele teve uma ideia para distrair o papai ônibus! O que é aquilo? Uma bola! O papai ônibus foi investigar! Agora o Buster pode achar um novo lugar para se esconder! Muito esperto! Talvez o Buster possa usar o trampolim para se esconder! O papai ônibus ainda não conseguiu achar o Buster! Ele achou um novo esconderijo na piscina de bolinhas! Mas o papai ônibus, o Ash e o Mira decidiram ir embora! Oh não! Eles deixaram o Buster para trás? Boo! Achamos você! Muito espertos! Muito bem, galera! Agora é hora de ir para casa! Que dia divertido! Olha! Ali está a Scout! E ali está o Buster! Acho que eles estão brincando de pega-pega! O que o Buster viu? Oh, uau! Um labirinto! Scout está entrando! Vai, Buster! Tente encontrá-la! Para que lado será que a Scout foi? Lá está ela! Lá vão eles, andando pelo labirinto! Qual é o caminho que o Buster deve seguir agora? Por aqui! Olha! Uma flor amarela! Que legal! Mais umas voltas e... Para que lado dessa vez? Por aqui! Espere um minuto! É essa flor de novo! O Buster andou em um círculo! Talvez se ele voltar, ele pode encontrar a saída? Apareceu a Scout! Ela parece estar perdida também! Uou! O Buster e a Scout se encontraram! Que bom! Mas agora eles precisam encontrar a saída! A Scout está se equilibrando no teto do Buster! Talvez ela consiga ver uma saída? Aí está! Bom trabalho, Scout! Eles estão acelerando em direção à saída! Mas para que lado é? Ah não! Eles ainda estão perdidos no labirinto! Veja! Marcas de pneus! Eles podem segui-las até a saída! Bom raciocínio, Buster! Aqui está aquela flor de novo! Um pouco mais e... Viva! Eles conseguiram! Ótimo trabalho em equipe! Olha, é a Rita o carro esportivo! Ela está acelerando no labirinto! Bem, acho que o Buster e a Scout terão que ajudá-la a encontrar a saída! Acorda, Buster! Este é um novo dia! Espere aí! Não há cor nenhuma! Que estranho! Até o passarinho Robin está sem cor! Olha, Robin! O Buster te fez colorido de novo! Muito bem, Buster! Oh não! Aquela patinha parece triste! Ela perdeu sua cor! Talvez o Buster possa ajudar? Ótimo trabalho! As cores voltaram! Oh! Olha quão feliz a patinha está agora! Ah, olha! A fazenda do Terry perdeu sua cor também! Será que o Buster pode ajudar? Ele pode sim! Você tem um toque mágico, Buster! Oh não! A Scout também não! Vai lá, Buster! Ajude a ser colorida de novo! Agora sim, Scout! De volta ao normal! Olha! O Buster pode mudar as cores das coisas também! Agora a bola é verde! E agora a bola está roxa! O Buster sabe como colorir as coisas! Uau! O Buster fez a Scout colorida como um arco-íris! Agora ele também está colorido como um arco-íris! É o ônibus arco-íris Buster! É o Terry de novo! Agora é Terry arco-íris! E olha os campos! E o celeiro! Cores do arco-íris por todo lado! Incrível! O Buster mudou até as cores das nuvens! Agora só falta uma coisa! Um arco-íris, claro! O ônibus arco-íris está dirigindo pelo arco-íris! Tchau, tchau! Ah, Buster! Foi só um sonho! E está chovendo lá fora! Ah, sinto muito, Buster! Espere! Você fez o sol sair! Talvez você seja mais! É aniversário do Buster! A mamãe e o vovô estão preparando uma festa especial! Não é hora de comer ainda, Buster! Vamos esperar seus convidados chegarem! Olha! Eles chegaram! A Scout! O Ash! E o Bandit! Todo mundo animado para a festa! O que o Bandit está fazendo? Hum... O bolo parece delicioso! Ainda não, Bandit! Primeiro, vamos brincar! Eles estão brincando de estátuas musicais! Eles têm que dançar até a música parar! Muito bem, Scout! E... Estátua! Ah, não! A Scout está perdendo o equilíbrio! E o Buster também! Eles estão fora do jogo! Só ficaram o Bandit e o Ash! E... Dançando! O Bandit está perdendo o equilíbrio! Ah, não! Ele derrubou o Ash para ganhar o jogo! E agora o Ash está fora! Mas o vovô não viu o Bandit trapaceando! Hum... Isso não é legal, Bandit! Agora eles estão brincando de passe o presente! Eles passam o presente! E quando a música parar, podem tirar o papel de embrulho! Viva o Ash! O Bandit trapaceou de novo! Ele pegou o presente depois que a música parou! Coitado do Ash! Não é certo brincar assim, Bandit! O Buster diz ao Bandit que ele está deixando o Ash triste! Ele precisa pensar sobre como suas ações afetam os sentimentos dos outros! É hora do bolo! Sobre as velas! Vai, Buster! Que legal! Eles já comeram toda a comida! Bem, quase toda! Não se preocupe, Ash! Aqui está um pedaço de bolo! O Bandit está se sentindo mal por ter deixado o Ash triste! Ele pede desculpa e devolve a bola do Ash! Tudo bem, Bandit! O Ash te perdoa! Mas lembre-se! O importante não é ganhar! E sim se divertir com os amigos! A gentileza do Buster salvou a festa! Feliz aniversário, Buster! Oi, Buster! Ah, nossa! Uma bola de futebol! Olha, a Scout! Ela quer brincar! Ótimo passe, Buster! Muito bem, Scout! Quem é aquele vindo pela estrada? É o caminhão Tony! Oh, não, Buster! Cuidado com onde você joga a bola! Cuidado com o Tony! Ai, isso deve ter doído! Espero que o Tony esteja bem! Buster, você precisa tomar mais cuidado! Cuidado com o prego! Ah, não! Perfurou a roda do Buster! Olha, Scout! O caminhão Tony precisa de ajuda! Eu sei de quem precisamos! Viva! A ambulância é Amber! Bom trabalho, Scout! É definitivamente um dia agitado! Espero que você se sinta melhor logo, Tony! Oh, Buster! Isso realmente parece dolorido! Não se preocupe! Foi só um acidente! O Tony está em boas mãos! E a Amber vai voltar logo! Buster, olha! Ei, a Amber! Vamos te consertar! Para o mecânico, Buster vai! Aham! Ah, nossa! O Tony parece ótimo! O Buster está ganhando uma nova roda! Tudo pronto! Ah, Buster! Acidentes acontecem! Tome mais cuidado da próxima vez! Ótimo passe, Buster! Ah, não! De novo, não! O Buster está tomando mais cuidado! Olhe para a esquerda! Olhe para a direita! Agora sim! Muito bem, Buster! Aqui, Buster! É hora da corrida anual na natureza que o papai ônibus organizou! Vai ser muito divertido! O Ash e o Buster vão trabalhar juntos! Eles precisam correr pela floresta o mais rápido que puderem e o primeiro a chegar ganha o troféu! Preparar! E já! O Bendy ultrapassou o Buster e o Ash! Ele quer muito ganhar a corrida! O que ele está fazendo? Ele mudou o sinal! Agora o Buster e o Ash estão indo na direção errada! Oh, não! Ahn? A trilha terminou! Isso não está certo! O que é isso? São marcas de um pneu muito grande! O Ash acha que é um... monstro! Não se preocupe, Ash! Monstros não existem! Oh-oh! Acho que eles estão perdidos! Mas eles precisam continuar! Eles estão ficando devagar! Ah, não! Eles estão presos na lama! O que eles vão fazer? O que é isso? Parece um... monstro! Ah! Não tenham medo! É só um caminhão monstro! E eles são muito legais! Ela está puxando o Ash da lama! Uau! Como ela é forte! Agora é a vez do Buster! O nome desse caminhão monstro é Mira! Ela também está perdida como eles! O Buster diz que eles podem trabalhar como uma equipe! Lá está o Bandit! Ele está quase na linha de chegada! Mas olha! Buster e seus amigos estão na frente! Eles pegaram um atalho! Viva! A Mira ganhou a corrida! Mas ela não teria conseguido sem a ajuda dos novos amigos! E ela ganhou o troféu! Opa! Opa! Mas a Mira está triste! Porque o Bandit ficou sozinho! Ela sabe como ele se sente! O Bandit está se sentindo mal por trapacear na corrida! Não se preocupe, Bandit! Não precisa trapacear quando você tem amigos ao seu lado! E é sempre divertido fazer novos amigos! A mamãe ônibus e o Ashley estão tirando uma soneca! Opa! Que tal o Buster e o Ashley irem brincar lá fora? Olha só quanta neve! De que eles vão brincar? Eles vão brincar de polícia e ladrão! Lá vão eles! Lá está o vovô! Ele não está conseguindo ligar a mangueira! Ufa! Quase! Uou! Cuidado, vovô! A água está congelando em estalactites! Eles ficaram presos! Oh, não! Como eles vão sair agora? O Buster e o Ashley estão buzinando, mas ninguém está ouvindo! O Buster está tentando empurrar o Ashley pela janela! Mas ele é muito grande! Lá vai o vovô! Talvez ele possa ajudar! Ah! Ah, não! O vovô acha que eles estão só brincando! O que é isso? Uma vara de pescar? Acho que o Buster teve uma ideia! Aham! O Buster está usando a vara de pescar para pegar o sanduíche! O que ele está fazendo? O Buster conseguiu a atenção da mamãe! Agora ela vai resgatar os dois! A mamãe está usando o secador de cabelos para derreter o gelo! Bem devagar! O Buster e o Ashley estão livres! Ah, tudo de volta ao normal!